Gol de Moisés, Fortaleza vence o Corinthians na Arena Castelão, meus amigos, pela Série A. A partida ocorreu nesse domingo no Arena Castelão, válida pela 23ª rodada. O Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0 nesse domingo 21 pela 23ª rodada da Série A de 2022. Na Arena Castelão e garantiu o resultado com o gol de Moisés, meus amigos. E engatou a 4ª vitória consecutiva no Brasileirão, após superar também Cuiabá, Internacional e o Ceará, meus amigos. Fernandão, mais um grande jogo, mais uma grande atuação. Mais três pontos. Esse é o mais importante para nós. Acho que não tem sentimento melhor do que vencer. Quem é destaque, quem toma gol, quem faz gol, é o que menos interessa para a gente hoje. O importante é a vitória do nosso Leão e a gente começar a continuar apontando para cima. A vitória do nosso Leão e o Leão e o Leão e o Leão e o Leão. Aplausos